E aí, gente, tudo bem com vocês? O que que eu falei é o Curve, trazendo mais gameplay comentado. E, mano, vocês devem estar se pensando. Ai, que cara escroto, fazendo clickbait. Cadê a Barbie? Cadê a Barbie? Mano, o vídeo de hoje é sobre essa camuflagem linda aqui, ó. Camuflagem da Barbie. Que tem até um Bzinho ali do outro lado. Cara, essa camuflagem demorou um tempinho pra fazer, então... Eu preciso que vocês drope aquele like pra mim. Ah, safado. Olha o outro safado aqui. Nossa, não é possível. Mano, eu preciso que vocês drope aquele like pra mim. Comenta aí o que vocês acharam da camuflagem. Eu falei pra vocês que eu ia fazer a camuflagem da Barbie. Eu tenho mais umas outras camuflagens pra mostrar aí, mas no... No vídeo de hoje vai ser só a da Barbie mesmo. Então, é isso aí. Eu espero que vocês gostem. Eu vou tentar trazer alguma coisa daorinha. Algum gameplayzinho bom. Streakzinho. Ou se não, algum clipe, né? Eu não sei o que eu vou fazer ainda não, mas... É isso aí. É nóis. E bora pro vídeo. Mano, eles lançaram essa variante nova aqui da M19, que tem a melhor animação do jogo. Olha isso. Mano, me fala se não é a melhor animação do jogo. Se isso aqui não é a melhor animação do jogo, eu não sei o que que é, cara. Na moral. Ah, não. Não me dá hitmark não, cara. Boa, teammate. Boa. Beleza. 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 Nossa, eu tô muito lixoso, cara. Também tenho um milhão de anos quando eu jogo de car, cara. Eu não sei pra que que eu fui fazer a camuflagem na car, mano. Não, mas realmente ficou muito boa nessa car aqui, porque ela vira de lado. As outras snipers não ficavam tão boas assim. E eu não queria mais uma camuflagem pra M19, porque eu já tenho uma caralhada de camuflagem pra M19. Aí eu falei, porra. Esse peidinho que vocês estão ouvindo aí não é eu não, viu? É meu toque de celular. Antes que vocês estejam achando, hum, o corpo tá com gases. Pois é, mano. Eu ia fazer pra aquela sniper nova lá, a Delisley. Nossa! Toma esse Tornon, seu merdinha. Eu ia fazer pra aquela Delisley lá, mas ela é muito... É muito pequena a área de pintura dela. É um cocô, mano. Eu vou fazer umas camuflagens pra ela ainda, mas vai ter que ser outra coisa, mano. Tem que ser um trem mais simples, assim. Mais de boas. É meu peidinho. Calma aí, galera. Aê, bora. Bora, se é fero, se é fero. Ai! Nossa, que mira ruim a minha, mano. Meu Deus. Meu Deus. Que... Não! Não! Sai. Sai pra lá. Ai, ó. Vocês não queriam a Barbie? Chegou a Barbie. Esses gritinhos, meu. Pelo amor de Deus, cara. Eu só queria um streak. Só queria um V2. É muito diferente de jogar de cara, velho. Nossa senhora. Não gosto, cara. Eu peguei ranço com ela, velho. Depois que os caras mexeram nela. Porque ela não tem nada de errado. Ela é completamente normal. Ai. Bosta, véia. Nossa, que... Dava pra eu ter matado altos caras ali, mas fazer o quê? Vou ficar correndo e exibindo a camuflagem pra tudo que é lado agora. Quero matar um cara e exibir na camuflagem. Ó, esse aqui. Segura essa exibida. Segura essa exibida. Você também, ó. Nossa, passou um cara lá atrás. Era pra ter sido colátero, velho. Ia ter sido muito foda se fosse colátero. Não vai. Sinto muito, mas não vai. Não, não, não. Nossa, velho. Os caras... Os caras tão me perseguindo. Real, velho. Não é possível. E aí, amigo de boas? Quero matar mais alguém exibindo. Vai, vai, vai. Vamos na exibição, na exibição. Não, não. Caralho. Aquele lá, aquele lá, ó. Deu merda, deu merda. Deu merda, galera. Deu merda. Meu Deus. Vamos dar uma recuada aqui de leve. Eu tô com aquele medo de leves, né? Hum, que balinha. Não, 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 não. Não, por favor, cara. De novo. Não, era outro cara. Ah, não. Tá certo, tá certo, tá certo. Essa eu vacilei, essa eu vacilei. Vai ter dois trouxas aqui embaixo, ó. Dois. Eu não bastava um. Dois. Dois. Olha isso, cara. Meu Deus. Faz questão de pôr você no vídeo. Faz questão. Você passa vergonha. Porque meu canal é isso. É um compilado de vergonhas. Pode, às vezes, não ser todas minhas, né? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O que que esse... Alguém me explica. O que que esse cara tá fazendo? Alguém me explica o que que tá acontecendo? Nossa, Stucky. Coitado. O que que esse cara sente, velho? Na moral. Nossa, eu não fiz isso, não. Eu não errei esse cara, não. Nossa, eu não errei esse cara, não. Meu Deus do céu. Ferrou, ferrou. Não ferrou, não. Não ferrou, não. Tá indo, tá indo. Tá indo. Esconde, meu Deus. Meu Deus do céu. Eu tenho muito cara aqui, ó. Não, 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 não. Sai, sai, mano. Mano, o que que esse cara sente, velho? Na moral, o cara tá jogando de... De Dracon. Sei lá, eu sempre esqueço o nome dessa bosta. Não é Dracon, é... Cara, eu não vou lembrar o nome dessa bosta, desse sniper, cara. Eu nem sei quantos kills que eu tô... É, nada agora, né? Porque eu faleci de novo. 21 barra 10, mano. Tá meio cagadinha essa gameplay aqui, mas é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Vai ser a última, essa tem que valer. Essa tem que ter quad feed, tem que ter V2. V2 com quad feed, com 5-1, com... Com 360 no scope, viado. Na final kill. Tem que ter isso aqui, mano. Essa partida é a partida agora, viado. Ai, carai. Que susto. Hum... Então, eu imaginei que isso tava dando merda. Então, vamos vazar. Eu não sei como eu consegui matar esse cara, realmente. Eu não faço a menor ideia. Salvamos. Salvamos. Salvamos, tio! Salvamos, tio. Quase pegando o... O último especialista master aqui. Da caralhada toda. Tem uma árvore na minha frente, não consegui ver nada. Eu espero que não tenha um cara aqui, porque senão fodeu. Corre, galera. Tamo no 10. Galera, tamo no 10. Errei esse cara muito trouxa, que dava pra eu ter matado simplesmente facinho. Ai! 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 Seca essas granadas pra lá, viado. Ai, ai, ai. Mano, você viu um cara aqui? Eu tô fudido. Fudido. Não, 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 não. Por favor. Por favor. Me ajuda de mente. De mente! Eu fracassei. Porra. Ah, não. Não fiz isso, não. Aê. Ai, ai. Ai, galera. Ai, galera. Corre, galera. Foge, galera. Corre, que os meninos é bravo. Ai, ai, ai. Sai com essas granadas pra lá, meu Deus. Nossa senhora. Vamos tentar aqui, segunda vez. Segunda tentativa. Do V2zinho lindão. Aparentemente, morreu todo mundo ali. Mentira, não morreu ninguém. Caralho, cadê? Alguém me explica o que que tá acontecendo aqui, mano. Nossa senhora. Por que que tinha esse tanto cara aqui, mano? Que viagem é essa, mano? Me dá esse M19 sua. Beleza, tamo no segundo streak aqui, que eu não sei onde vai dar. Eu espero que dê certo. Ah, meu amigo. Se tem uma coisa que eu não vou morrer, é pra você. Toma. 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 Chupa essa manga. Chupa essa manga. Uh. Vamos segurar. Tamo segurando aqui, viado. Segurando essa bola. Vambora. Meu Deus, que gameplayzinha da hora. Segundo streak já, hein, da partida. Tem que tomar cuidado com o spawn dos caras, que provavelmente tá ali. Não é que tava mesmo? Com certeza vai ter cara aqui, ó. E o teammate é mongoloide. Boa, 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 boa. Boa. Mataram os caras ali, tá de boa. Nossa, mano. Dei de cara com 5 mil caras de uma vez, véi. Meu Deus. Eu tinha... Nossa. Eu tinha que tá no cover ali, véi. Cagada monstruosa da minha parte. De novo. Queria pelo menos um clipezinho. Vamos ver se eu consigo. Aqui já miou os... O rolê dos... Dos streaks. Tem que sair agora. Tem que sair agora o clipe. Não. Nossa senhora. O que que esse cara tava fazendo de mim, véi? Meu Deus, mano. Só quero um clipezinho. Quad feed, tá bom. Quad feed, tá bom, mano. Vai ter um trouxa ali, mas eu não vou dar de cara com ele, não. É. Valeu, valeu. Acabou. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Não vai sair mais nada. Gente! Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui.